Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós queremos fazer com você o alvejante sem cloro pela fórmula industrializada. Ah, mas é industrial, não vou encontrar, eu compro pela internet também pessoal, não temos loja física aqui que nos atende. Eu compro lá pela Astia e você pode comprar em qualquer loja que você desejar. Mas lá está um garrafão de peróxido de hidrogênio de 50%, está custando lá R$35,00 um garrafão de 5 litros. Com um garrafão de 5 litros você faz 50 litros, que quer dizer, em valores, pelo preço do mercado hoje, uma garrafão de 2 litros está R$14,00 a R$14,50, outros lugares R$13,90, o frasco de 2 litros. Quer dizer então que 50 litros ficaria na faixa de R$350,00, sendo que você vai fazer por cerca de R$50,00 50 litros de produto, já se falando na despesa de correio e nos outros produtos que são bem pouquinho que a gente vai usar. Então vamos lá na nossa fórmula. Nós iremos precisar de 480 ml deste produto peróxido de hidrogênio de 50%, que quer dizer o 200 volumes. Algumas gotinhas de essência, vamos precisar de algumas gotinhas também de corante para colorir, e vamos precisar de 200 ml de lauril 27% e 4,5 litros de água. É bem rápido e fácil para fazer. Vamos colocar aqui 480 ml do peróxido de hidrogênio. Esse produto é forte, você não coloca ele diretamente no piso, se você for lavar o piso, você precisa diluir ele metade e metade na água. Então temos aqui 480 ml de peróxido de hidrogênio, já colocamos lá. Tenha muito cuidado, use luva ou óculos ao manusear este produto. Colocamos o peróxido de hidrogênio, mexemos aqui lentamente. Pessoal, isso aqui pode lavar roupas brancas e coloridas colocando este alvejante, tira manchas e sem prejudicar ali as suas roupas. Vamos colocar aqui 200 ml de lauril, para dar aquela espuma legal quando você for lavar. 200 ml de lauril. Vamos mexer novamente. E vamos colocar algumas gotinhas. Vou colocar aqui um pouquinho só de essência de lavanda, para dar aquele cheirinho legal. menos que uma colher de, uma tampinha, né? De essência, vai deixar tudo bem cheiroso. E somente para dar um tonzinho de azul, nós iremos colocar algumas gotinhas de corante. Então, duas gotinhas de corante. Temos aí, então, pronto, em poucos minutos, daqui cerca de 5 litros e 200 ml do nosso produto. Vamos colocar aqui no nosso galão. E está pronta a nossa receita. Então, pessoal, depois que você usar este alvejante, você vai dar um adeus para o cloro. Porque para limpar o banheiro, desinfetar tudo com perfeição e perfume, é alvejante sem cloro. Tá, pessoal? Espero que eu gostei. E siga aí o canal que eu irei fazer usando este alvejante. Um sabão, super sabão alvejante lava jaleco. Alveja jalecos e roupas brancas. E tudo que você estiver de branco em sua casa, você acompanha. Siga o canal. Inscreva e compartilhe as nossas receitas. E deixe sempre o seu gostei. Ok? Um abraço a todos.